Oi pessoal, eu sou Cícero Ribeiro, sou autora de livros infantos de Veneza. Hoje eu gostaria de falar com você que é mãe, pai, tio, tia, amigo, enfim, pessoas que querem presentear um pequeno, uma criança com uma história. Eu sugiro a Maldição da Rainha Cruel, que é um dos meus e-books que está à venda pela plataforma da Amazon. Por que eu sugiro essa história? Porque é uma história que é envolta em mistério, são seis amigas que saem com seus pais em discussão de férias, muitas aventuras acontecem. Enfim, existem um código, existe o código, depois elas encontram outros amigos que ajudam a desvendar o mistério. É realmente uma história de 16 páginas que pode ser bastante interessante para essa garotada tão querida. Espero que vocês gostem.